Olá pessoal só que tem uma batata e aqui o motor muita gente faz vídeo aí na internet e a batata da energia né tem energia muita gente que a batata tem energia eu vou tentar ligar essa esses bicho aqui esse motor com esses fios na batata aqui eu fiz até um buraquinho aqui já para ver se vai encaixar os fios aqui pessoal eu vou mostrar para vocês que liga botar o motor bem ajustadinho aqui e eu vou botar o positivo para cá esse lado de cá aqui no buraco aqui é que eu vou botar o negativo e até agora não ligou se é mentira pessoal não liga não a tentar de novo ligou ligou pessoal ligou duas tentativas ligou enfiar bem aqui no buraco aqui e se liga de novo olha que ligar a ver a ligou pessoal tá aí ó não é que dá certo mesmo e tá rodando uma batata eu vou mostrar para vocês aqui pessoal como tem energia dentro dessa batata aqui ó esse pessoal faz esses vídeo aí aí dizem que tem energia na batata as coisas desse tipo vou mostrar para você aqui agora se tem energia não tem aqui ó pessoal pessoal engano muito vocês ó ó o que que tem aqui dentro tem uma pilha que eu botei aqui dentro aqui é para demonstrar que pessoal nos outros vídeos que tem muito vídeo falso na internet que é só uma demonstração aqui ó uma pilha que tinha dentro da batata eu coloquei e aqui ferromotor rodar desvendado mistério aí para vocês pessoal não tem energia na batata tem se você comer aí tem as proteínas da energia para você no seu corpo não vai ligar um bichinho desse aqui é isso aí pessoal valeu inscreva-se no canal de tudo um pouco hcb ativa o sininho deixa o like e compartilha nosso conteúdo é isso aí valeu